Fala galera, eu sou Koja e estou trazendo as notícias do dia. Battletoads vai estar disponível na BGS 2019. Sony anuncia que Facebook não terá mais suporte a Playstation 4. Mulher Maravilha, Laços de Sangue, animação agora de 2019. Kali Amenityu e Lilian Voz a conversa entre elas. Muitos, mas muitos spoilers no WoWhead. O novo patch, Visions of Enzo, o resumo feito pelo Barra 2 aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem na correria. Ontem eu fiz um vídeo resumindo o patch, algumas informações. Eu esqueci de falar algumas coisas, eu devo complementar agora aqui nas notícias. Nós vamos direto ao assunto. A IGN fez uma notícia dizendo que o Battletoads, o novo Battletoads, o Battletoads 2, vai estar disponível para você testar na Xbox da BGS. Qualquer pessoa vai poder chegar lá no stand da Xbox e testar o game. Vamos ver se eu vou estar lá na BGS quinta-feira. Vamos ver se eu consigo gravar alguma coisa para mostrar para vocês. A Adrenaline Dual fez uma notícia dizendo que a Sony anuncia que o Facebook não terá mais suporte ao Playstation 4. Segundo as informações, ontem, no dia 7, acabou o contrato entre a Sony e o Facebook. O que vai dificultar um pouco agora para você encontrar seus amigos, já que você não pode mais vincular a sua conta ao Facebook ou transmitir, passar, xarear, qualquer coisa que você faça no Playstation 4 no Facebook. A Sony está pedindo para que os jogadores comecem a utilizar fotos próprias de perfil ou avatares, indo em configurações, gerenciamento de contas, informação da conta, perfil, foto do perfil, para alterar essa configuração ou pelo app do Playstation. Há algumas especulações dizendo que essa ação da Sony foi em virtude do compartilhamento de dados dos usuários envolvendo o escândalo de Cambridge Analytics. O site VG247 lembra que uma publicação de julho do Facebook pronunciou que estaria encerrando o acesso aos dados de amigos do Playstation imediatamente. Vamos ver o que vai dar essa novela. O Crossover Nerd fez um review de Mulher Maravilha Laços de Sangue. Como já é de costume, o Leonardo Palmieri consegue ser mágico nisso, ele fazer um review sem dar nenhum spoiler. Pelo que eu li, está muito bonito tanto a arte quanto o desenho em si e vale muito a pena dar uma lida. A conclusão do Leonardo é que a Mulher Maravilha Laços de Sangue chegou com tudo e já marcou seu lugar entre as melhores animações que a DC produziu. Como uma heroína da Trindade, Mulher Maravilha, Superman e Batman. Este filme veio com uma boa homenagem ao legado da heroína. Esperamos que venham muito mais filmes e histórias para serem adaptadas da heroína. Tem aos montos e que nós tenhamos o prazer de ver Diana em combate muitas vezes. Como ela luta bem, recomendamos muito este filme. Ah, o filme tem uma cena bônus após os créditos. Não perca. Ele no review fala sobre a história que acontece, sem dar nenhum spoiler, e que essa animação está cheia de ação. Tem muito combate que vale muito a pena assistir, além de vilãs icônicas como a Mulher Leopardo e a Giganta. Falar um pouco de World of Warcraft agora e é óbvio que eu vou mencionar alguns spoilers, mas não vou falar sobre os spoilers. Todos os sites estão falando muito, Kotaku, IGN, Gamesport, todos eles estão falando sobre ontem que saiu o patch 8.3. Mas é engraçado que todos eles estão focando no Vulpera, falando sobre a nova raça aliada. Então eu vou dar prioridade aos sites específicos de World of Warcraft. Queria falar do Outchaka. O Outchaka é um site latino, espanhol, de World of Warcraft, que faz conteúdo muito bom. E vale ressaltar que eles estão dando spoiler sobre o diálogo entre a Lilian Voss e a Kalia Menetil. Eu não vou entrar no spoiler em si, mas eles mostram todos os diálogos que acontecem entre a Kalia e a Lilian Voss. E sobre talvez ela se tornara a líder dos Undeads, que a gente já tinha especulado e falado sobre isso com o final da campanha de guerra. Além disso, o Outchaka tem outras informações em espanhol pra você ver sobre os spoilers. Falar um pouquinho do Owl Red. O Owl Red tá um festival de spoiler. Se você não quer ter spoilers, não entre no Owl Red e não clique nas matérias. Eles estão sinalizando as matérias com maiores spoilers, mas dentre todas as matérias você tem todos os modelos das armas que vão vir em Hyde, a heritage armor dos goblins, a heritage armor dos wargans, os whispers, os sussurros do Ylgnoth, os textos spoilers, as novas criaturas e possíveis montarias, sobre os aspectos, os spoilers dos textos, a conversa entre a Léria e o Turalion, também texto sobre o spoiler do que eles conversam, as armor sets de Nia Lota, o que você vai ganhar e mais um monte de coisa. Eu não vou entrar em detalhe em nenhuma dessas matérias pra respeitar que muita gente tem spoiler. O link do Owl Red tá aqui na descrição deste vídeo e você pode ver isso por si próprio. Por último, não menos importante, o Barra 2, pelo que Fur, fez uma matéria resumindo o patch 8.3. Ele fez um resumo geral de todo o patch. Então ele falou sobre a nova raid, raças aliadas, mudanças na casa de leilão, novas invasões, novas armaduras de herança, possíveis mudanças no sistema do Titanforge, novos afix para a Mítica Mais, coração de Azeroth, a nova Torre dos Magos, que é chamada de Visões Horrendas, e a capa lendária de Rathion. Tá tudo muito bem explicado, com imagens, inclusive, vale a pena se você ainda não pôde ver vídeos ou você não gosta de vídeos, você ler. Galera, então é isso, eu queria saber a sua opinião, o que você achou, você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Eu tô soltando esse vídeo ao meio-dia porque eu vou tentar às 4 horas soltar um vídeo, e vai ser um vídeo de spoiler, então já fique avisado. O sua opinião é muito importante e ela traz engajamento aqui pro canal. Eu também faço live stream, as lives acontecem segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando der, eu faço sorteio e quem ganha escolhe o prêmio, que pode ser R$ 30,00 em sala do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal 30 dias de Exit Lag. Exit Lag é o melhor pingbuster no mercado, o link tá na descrição deste vídeo, você pode utilizar ele por 3 dias de graça pra testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você terá 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente pra se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo.